Bom, agora eu vou fazer um upload de um documento que eu sei que vai dar problema pelo formato, tá? Então deixa eu mostrar pra vocês como é que vai funcionar. Vou dar um upload aqui, vou escolher um documento, esse documento está no formato PowerPoint X, ou seja, PowerPoint 2007 ou superior. E vamos pedir pra converter pro Google Docs e iniciar o upload. Então ele terminou o upload, tá? Vou entrar aqui no Google Docs. E veja, ele, quando ele terminou o upload, olha só, o desenho dele é muito diferente do formato de apresentação do Google Docs. Então esse formato de apresentação aqui, ele está guardado aqui, só que eu não posso editar, não posso mexer nele. Então se eu entrar nele aqui, eu vou enxergar ele, tá? Ah, ele está abrindo ainda. Mas eu não consigo, tá vendo? Editar, tirar, cortar. Eu posso até fazer um download ou imprimir, posso mandar pra alguém, mas eu não consigo mexer nele. Muito diferente se eu for aqui, ó, nesse formato aqui. Que eu posso fazer edição, tirar, cortar e salvar, tá? Então, vou fechar os dois aqui. Vou mostrar como que a gente resolve esse problema aqui. Primeiro, você vai aqui no arquivo, tá? Tá vendo que ele está no formato PowerPoint X. Você vai abrir o teu Office, o Office, tá? O PowerPoint. E vou clicar em Ctrl F12. Vou abrir o documento. Abrir, tá? E daí eu vou clicar em F12. Daí eu vou salvar como, tá? E aqui nos formatos, daí eu vou escolher esse formato aqui. Apresentação PowerPoint 97.2003. Pode ver que é PPT, ok? E vou salvar. Ele vai dar algumas incompatibilidades que eu vou continuar. Vou fechar aqui. E está aqui o arquivo, então, formato PowerPoint e não PowerPoint X. Então, agora eu vou vir aqui. Vou fazer o upload novamente. Vou vir aqui, selecionar o arquivo. Colocar aqui. E iniciar o upload. Então, pronto, né? Ele fez o upload, né? Vamos entrar no Google Docs de novo. Olha a diferença, tá? Então, esse aqui é o formato PowerPoint X. Esse é o formato PowerPoint já transferido, já convertido no formato Docs. Então, se eu clicar aqui. Então, agora sim, eu estou entrando no mesmo texto. Só que agora eu posso fazer modificações. Ele já coloca todas as imagens aqui. Pode ver que as imagens estão aqui, ó. Todas as imagens e tal. Bem fácil de trabalhar. Um pouquinho de paciência aí para fazer o upload dos documentos no começo. Depois fica automático. Olha só. Então, vamos lá.